Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa No programa de hoje eu trouxe Superman aérea espacial Do Mark Russell e da dupla Ou do casal Alred Michael e Laura Alred Aqui a gente tem uma minissérie em 3 partes Que foi lançada nos Estados Unidos Entre 2022 Setembro de 2022 E abril de 2023 Publicada aqui no Brasil Nesse Encadernado em capa dura Com 256 páginas E que vai contar uma história Mais uma história alternativa Do Superman Mais uma história alternativa Do universo DC Aqui o universo DC é o universo da era de prata Tecnicamente A gente vai acompanhar Esses anos A descoberta dos heróis nos anos 60, 70 E até a destruição Nos anos 80 por causa da crise nas infinitas terras É um formato um pouco diferente Do jeito tradicional que a gente vê a crise nas infinitas terras Mas tudo sobre a perspectiva do Superman Nessa perspectiva de sempre ter esperança de um mundo melhor De um universo melhor Mesmo que esse universo talvez não exista mais daqui a uns 5 minutos Bem, a história justamente começa... Ah, e ela ganhou a Eisner e tal Indicada ao Eisner de melhor minisséria Não lembro quem ganhou na época Mas ela está entre os indicados A história vai começar com o fim do mundo Em 1985 Ele está... O Superman voltando para a Terra E ele vai para a Fortaleza da Solidão Encontrar a Lois O seu filho, o John Então obviamente mescla elementos mais recentes Do Superman, o Jonathan nesse caso E aí ele está... O mundo está sendo destruído E a gente volta no tempo Até esse... 1963 Quando o Clark Já com superpoderes Já morando em Smolvil Ele fala com o pai que ele quer... Com o Jonathan Que ele quer trazer mais para o mundo Fazer mais Todas as coisas que ele poderia ajudar Nesse mundo que está um completo caos Década de 60 No nosso planeta Em especial A guerra fria Entre os Estados Unidos e a União Soviética Ele vai estar tendendo Já tinha passado a crise dos mísseis Mas vai estar tendendo Para uma... Uma destruição mútua nuclear O medo da destruição mútua nuclear É bastante forte Mas o trauma das guerras anteriores Principalmente a Segunda Guerra Mundial Ainda é muito presente Nesse conflito psicológico Entre um novo... Uma nova guerra Que pode destruir completamente o planeta E uma guerra que aconteceu faz pouquíssimo tempo E que matou muita gente E que foi muito mais pessoal A destruição Isso na visão Na forma como o Jonathan acaba contando A sua passagem Pelas trincheiras E pelos conflitos que ele teve Especialmente na parte do Oceano Pacífico Contra o japonês Vai ser... Vai meio que pintar Dar esse mote Do que é... Do que é o mundo nos anos 60 Bem, a gente Tem um conflito, na verdade Entre duas percepções Logo na primeira... Nesse primeiro capítulo O grande vilão Talvez seja o Lex Luthor Tem o Lex E o Bruce Wayne Eles estão... São duas empresas diferentes Duas mega empresas Querendo fazer um contrato com os Estados Unidos Vendendo armas Armas diferentes O Bruce Wayne Ele pensa numa... Numa tática de guerrilha Enquanto o... O Lex Luthor Ele quer destruir Tudo Ele tem um plano de... Olha só O que acontece Se bombas nucleares Explodirem em várias partes do mundo Lembrando que na década de 60 A pesquisa nuclear Ela já avançou Dos anos 40 pra cá São 20 anos E nesses 20 anos A potência De destruição Ela é maior Então o Lex fala que não tem jeito A humanidade não tem... Não vai melhorar O que a gente pode fazer É criar Esses bunkers Pras pessoas Mais importantes Mais ricas E mais... Inteligentes Questão de engenharia O que pode fazer Os ricos sobreviverem No fim E aí bem As coisas vão... Essa tensão No mundo Vai se potencializar Cada vez mais O Superman Tem a morte Do Kennedy Inclusive a Lois Que vai fazer Vai cobrir A morte Do presidente Kennedy E isso que vai alçar ela Pra ganhar o Pulitzer E ser uma das principais Repórteres Nessa época Nesse cenário Clark sai Ele resolve Não ouvir o pai E ir direto Bem Vamos evitar que essa guerra aconteça Que as explosões nucleares Sejam Sejam mútuas E o planeta inteiro Seja destruído Não consegue Bem Nesse primeiro momento A gente ainda não tem Explosões nucleares Mas ele é interceptado E no meio da interceptação Ele acaba encontrando A fortaleza da solidão Falando com o pai dele O Jorel A versão Fantasmagórica Ou inteligência artificial Do Criptoniano E ele tem O primeiro contato Com esse Mundo Espacial Que é o O universo dele Que é o universo de Krypton E o próprio Jorel Fala que Se você chegou até aqui Então você tem vários poderes E você pode ser Uma força Para salvar o planeta Terra Que De uma forma que eu Jorel Não pude salvar Krypton O Clark Ele sabe que ele Chegou lá Sem querer E ele fica triste Vai embora E fala para o pai dele Para o Jonathan Que Ok Não tem jeito Eu ainda não estou pronto Mas eu vou me preparar E para me preparar Eu preciso conhecer o mundo Em 64 Ele se transforma Em um repórter Vai para Metrópolis E começa a sua Experiência Mundial Quem é O que é Esse planeta Terra Que ele conheceu Só de uma forma Muito pequena Em Smallville Em Pequenópolis E agora ele vai Conhecer o mundo E vai se Aprender O que é Esse Quais as suas Qual as suas Potencialidades Para tentar salvar O planeta Nessas primeiras páginas E eu não tinha lido Nada sobre A história Eu comprei Porque eu gosto muito Do Superman Comprei Porque eu gosto muito Do casal Red Os desenhos E as Possibilidades Que eles trazem E aí Eu fui surpreendido Com um encontro Que o Clark Entrou num bar E aí ele encontra o Paria Que é aquele cara Que vai avisar Que a crise está chegando E aí que eu descobri Que essa também É uma história Da DC É uma história Da crise Nas infinitas terras Ele Esse primeiro encontro O Paria Ele é um dos personagens Que o Clark Vai investigar O Clark virou Um setorista De coisas bizarras E o Paria Que fala sobre o fim do mundo Com tanta propriedade Ele é uma coisa bizarra Vai conversar com o Paria E aí a gente tem Essa Essa conexão Fala sobre o antimonitor Que o mundo vai ser destruído E fica sempre nessa iminência Isso fica na cabeça do Clark Mas É sempre nessa Nesse medo Na verdade Da própria Terra Se destruir E não de um Ser Bizarro Cósmico Que vai Destruir tudo Aqui os planos Do Bruce Wayne Para as suas armas Aqui os planos Do Lex Luthor Para as armas E aí a história vai se desenvolver Nessa pegada Na No Passo a passo Nessa primeira edição Para o Clark Entender sobre o mundo Entender sobre ele Suas potencialidades O que ele pode fazer E até que ele resolve Ele se transforma Abraça O uniforme E se transforma no Superman Traz Uma nova esperança Para o mundo Muda a perspectiva De uma era nuclear Para uma era espacial A era espacial Esse subtítulo Ele vai indicar Esse olhar Para o futuro Esse olhar Para que coisas Boas Coisas descobertas O mundo ainda Tem chance De se De fazer as pazes E Evoluir Cada vez mais O Superman Nem é A mensagem Para isso Apesar De toda De todos os conflitos Não deixa de ter Não deixa de mostrar Os conflitos étnicos Conflitos Sociais Todos Que estão em ebulição Nessa época Nos anos 60 Principalmente Isso aqui Nas primeiras Nas primeiras Páginas Minha história Nas Nas edições Seguintes Nas edições 1 2 e 3 Na verdade Ela vai se desenvolver Com Eu não sei O que eu posso contar Mas a gente tem Por exemplo Uma explosão nuclear Numa Um território Estadunidense O Lex Luthor Ele é preso Heróis Começa a surgir Surge Uma liga da justiça Inclusive O Superman Ele faz Ele consegue Inicialmente Pelo menos Num primeiro momento Desmilitarizar O mundo Ou Tirar As armas nucleares Do mundo Não é Uma desmilitarização E aí A gente passa Atravessa Pela década de 70 Outros vilões Aparecem Vilões com perspectivas Diferentes Da que a gente conhece E isso é bem legal A forma Como o Mark Russell Traz O Brainiac Por exemplo E outros Outros personagens O próprio Coringa Mais pra frente Eles Não são os mesmos Se de um ponto A gente conhece Reconhece O Superman Reconhece O Bruce Wayne Que tem um papel Mais importante Reconhece Outros Coadjuvantes Como A Mulher Maravilha O Lanterna Verde O Aquaman Eu nem digo Que o Aquaman Embaralhar Aparece logo No começo Ele não é muito Desenvolvido Mas o Flash Por exemplo A gente tem o Barry Allen Um Barry Allen Tá, ele é diferente Mas ele pega muito Na perspectiva De uma pessoa Com super velocidade Que não consegue Para quieto E aí ele Tem algum desenvolvimento Bem, coisas que eu não posso mostrar Páginas que eu não posso mostrar Até que A história vai se desenvolver Pra culminar mesmo Olha aqui O Coringa Por exemplo Quando ele aparece Até Combinado Que a gente tem Da crise Nas infinitas terras O retorno O reencontro Do Do Parian Do Clark Com o Parian E os O retorno Do Lex Luthor A crise Chegando E esse bando De super heróis Já na década De 80 Respeitando De certa forma De quando Eles foram criados É bem É bem interessante Essa Esse passeio Pelo universo DC Numa perspectiva Diferente Essa Realidade Alternativa Que a gente vai Acompanhando E uma perspectiva Do fim do mundo O fim do mundo Tá sempre presente Seja nas mãos Pela fala do Paria Pelas mãos Do Otimonitor Pelas mãos Do Brainiac Ou pelas nossas Próprias mãos Né Com destruição Mútua Da nuclear Mas mesmo Que o mundo Possa ser destruído E as pessoas Possam vir todas A morrer A gente tem que ter Esperança De um mundo melhor E é só Com essa esperança Que a gente Vai conseguir Na verdade Sobreviver Vencer os desafios E De uma forma Ou de outra Ter um futuro É Bem As histórias As melhores histórias Do Superman Elas vão Tratar justamente Sobre isso Sobre A humanidade Através dos olhos De um alienígena Como que Nós podemos Ser mais humanos Aquela humanidade Almejada Que Na verdade Existe Só numa Em grandes Elucubrações Filosóficas Que a gente Busca Mas é super Difícil encontrar Superman Aeroespacial Do Mark Russel Indicado O Primo Eisner De melhor minissérie Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não sei se vocês Leram o quadrinho Não leram Vale a pena Comprei nessas promoções Que teve na Amazon Agora em outubro E a gente Conversa os comentários Então Me siga nas redes sociais Arroba o Preço Gaudi Lá no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Coisas Dá uma variada Nos tipos de quadrinho Que eu trago E Bem É isso A gente se vê no próximo episódio Então Até mais Conversamos nos comentários E bons quadrinhos E bons quadrinhos